Com sua força, liberdade, o perdão vai te chamar. Toda a terra foi quebrada, Cristo trouxe a todos nós salvação. O céu está cantando, Cristo dá salvação, sua graça é para todos nós. O céu está cantando, Cristo dá salvação. 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 Cristo dá salvação Para sempre cantaremos Cristo dá salvação Vamos nós rever a voz Pra cantar a redenção Que o amor não fica sempre Salvação Vamos nós rever a voz Pra cantar a redenção Que o amor não fica sempre Salvação 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 Obrigado.